Música 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Você disse que eu estava arrêtado? Sim, você disse isso. Eu sei que você disse isso. Eu sei que você disse isso. Você disse que ele está novos irmãos. Average, o aviso a majeira. Olha, olha, olha. Honorable, não é? Ele está ficando leve, não é? Ele está ficando leve, é? Ou seja? Eu vou直接 ver. Lorsque o senhor, ele está ficando novos irmãos. Obrigado. Obrigado. Presidente, Presidente! Presidente, Presidente! Presidente, Presidente! Mesdames e Messias, la Police Judiciaire, que nos invitamos hoje, 6 mais 2019, é vindo por sua convidência, reportando nossa audição à uma data ultima. Nós temos então pedido aos nossos avocados de seguir esses dossiens e de prender todas as disposições útidas e relativas. Nós felicitamos todos os compatriotos que sejam mobilizados através do país de seus presidentes eus para mostrar ao mundo entido que os Congolais não deixam passar a forfetida e o voo de sua soberania. A vontade do povo deve ser respeitada. do povo Congolais, da Guardiação e Terceiro, de front do cœur. Nós déploramos e condamnamos os comportamentos da polícia e da armada que procuram aos arrestos arbitrários. E ao passage à tabac de paisibles cidadãos preuvent que o doido de manifesto não é sempre garantido na República Démocrática do Congo e que o sistema repressivo do M. Kabila se segue. Nós exigimos então a liberdade e sem condição de todas as des pessoas arrêtadas. A todos os compatriotes nós lançamos o mensagem seguinte. 1. Mantenha a flama amém. 2. Aussitou que nós recebermos uma nova província de polícia ou de qualquer outra instituição judiciais, instrumentalizados. Nós vos lhe dirão para que vocês possam nos acompanhar. E os Congolais de interior e de exterior do país farão de mesmo. Symbolicamente, que Deus benisse a República Democrática do Congo, que Deus benisse seu valido povo. Obrigado. 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 Mas o que eu amo, o que eu amo, o que eu amo, eu vou felicitar o povo Congolais. Mas o que eu amo, o povo Congolais, eles se mobilizam em todo o Congo. Eles se mobilizam em todo o exterior para que o povo. e eu amo, e eu amo, o povo Congolais que o povo Congolais eles se moverem e o povo que o povo O Estado de Souverainé tem aí e léka. E ainda moutou a ali moukonzi. E moutou a koukata ma kambo. E logo o bai yibi a peuple congolais, bako zongi sa, yango. Kasi, kasi, toeki mawa. Mawa ponanini parce que a armé na police nationale ba beti batu. Ba kangi batu. Ba belissi bandoki. Ba kangi banzela. E léngi koloba. Ba botoli ba journaliste ba kamera. Ba yibi ba téléphone ni ya batu. Ba juu bambongo ya batu. E léngi koloba ke. Ba meto do oyu ya rejimi ya kabila e silite. Kabila a sali ko continue ya na makambo na ye o ya bolole. To gondi mayango te. Ba to yo bakanisaki ke rejimi ya si ka ye ye. Ba mouni le loe te. Kabila a sali na kontrol. Ye moutu a sali na koumane. A tindi ba militer ou ana ba policier ou ana. Pa pabibisa yisari li ya ba Kongole. To lo bi boye ke ba policier ou yyo bakangi batu. Ba libere bango no ki no ki. Se você não quer dizer que é o Congolês, não quer dizer. O mensagem que você quer dizer, os compatriotas estão dizendo que você quer dizer. Você quer dizer isso? Mouto é pela e continue com pela. Mouto é que está aqui. Môto, môto, alemete Yani Bale Soki na juye invitajon moussous Oye yon bakotinda Na koye bisabino pebre congolais Ponabo a kompanye ngay Tokende kuna Toyoka makambu Oye yalokuta bako loba Nako senga na bino Obozana kisasa Tokende elongo Me oye bazali na interior ya peyi Oye bazali pe na exterior ya peyi Bako sala nengi moko Sembolikman bako telema Bako kende Lokola oye yaloba Kende ki naba parke Naba province Bako sala nengi wana Toyoka ni Oye Zali eloku Oye yalbo kena biso Môto mokote akubangisa Biso Bakanisa ki Bakanisa ki ke Bako deplase ba suje Bako ni makambu Oye yalbo sala ki dimanche Oye yalbo sala ki dimanche Peuple nengi Peuple nengi yalba kibiso kuna Tango to kiti na libande ya pepo To saliti bouleva lumumba To koti na angi li saint therese Balu bi keno Bako kinu Dijenki biso yi koki Si go foto sala makamomousousu Bako lingi Bako di sere Peuple Peuple nabango Bako koka A violação com A violação com a violação Boa, boa, boa! Tá aqui. Obrigado, Alexi! Obrigado, mãe! Olá! Todos! Comido! Olha o que você faz! ... ... ... ... ... ... ... Não, não, não. Isso é sem ser bom para mimar o senhor. Chaban. Porém, bote, você já está no rechiclado. . 跑, Ife. Their macia佔 $ 10. Apenas que vai ter aqui Obrigado. 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 Obrigado.